Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano E hoje eu vou estar mostrando aqui 5 jogos de moto offline Muito legal aí pra você jogar, beleza galera? Então eu estou aqui no último jogo do vídeo passado E olha, está bem legal, aproveita e baixa Dá uma passadinha lá no vídeo passado E bora pro vídeo galera Vamos lá pro primeiro jogo aí E eu não vou tipo escolher do melhor pro pior Eu vou ir normal mesmo, eu vou ir misturado Então dá uma passadinha também lá no canal do Eros Gamer Quando eu bater 100 inscritos e ele também bater 100 inscritos A gente vai soltar um Dips Card pra vocês Então compartilha esse vídeo pra todo mundo E manda, sei lá mano, manda todo mundo se inscrever Quanto mais rápido não vai bater 100 inscritos Mais rápido a gente vai soltar o Dips Card Tá galera? E também dá uma passadinha lá no canal do Eros Gamer Tá galera? Ele faz o vídeo de Free Fire lá Então bora pro vídeo Primeiro jogo que eu quero ver Bom galera, o primeiro jogo aqui É aquele jogo de moto assim Que você... Que das pessoas assim que gostam de dar grau galera Aquelas pessoas assim que gostam de grau sabe? Então, tem várias fichinhas aqui pra você tá escolhendo Tem várias motos, bicicletas Tem várias coisas Tem como você mudar a cor da moto Tem várias coisas Eu vou escolher uma moto aqui Escolher essa moto aqui E o barulho dela Vamos ver Essa daqui mesmo Essa daqui mesmo Vamos agora jogar mano Ó, seguinte velho Simplesmente tem o modo normal e o modo free velho O modo normal ó Você tem que empinar ó Não pode deixar a moto cair galera Aí tem como você fazer várias manobras aqui ó Freia Fazer várias manobras aqui com a moto Raspa a radeta Aí tem várias pistinhas de obstáculo Ai, ai Tem várias pistinhas de obstáculo Ó lá ó, perdi É... Mas tem muita coisa E o modo free mano É que você pode andar assim ó Andar normal ó Aí tem obstáculo que você pode passar tá galera Aí você pode empinar aqui também ó Ó Chega empinando ó Tem até quadriciclo ó Raspa a radeta Tem até quadriciclo galera Nesse jogo mano E o que tem como fazer velho Olha aqui ó Tem como você ficar cantando pneu mano Ó ó, vamos fazer isso aqui primeiro ó Sem ficar cortando giro Sem ficar cantando pneu ó Cantar tanto pneu que pneu estoura Quer ver ó Vamos ver Estourou mano Olha o pneu O pneu estourou mano Então esse jogo aqui tá muito rico aí velho Pra você que gosta da grau mano Os caras que pilotam a moto Ó Que da hora ó Ah morri Você não pode bater tá galera Você tem que tá passando Ih 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 Ixi Morri de novo Vamos tentar de novo Meu Deus Calma aí Vamos cantar pneu Eu esqueci como é que fica cantando pneu velho Ai 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 Deixa eu ver se eu consigo Aí parou Ah não Aí para para e vai Ai pelo menos foi deixei coisa Tá ó Tá fazendo só uma pistinha aqui Ó tem várias fases Ai 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 e agora vai meu deus não vai a como é que faço disso e aí foi peguei checkpoint beleza ai 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 tive que esperar tem essas ciladas no meio do caminho tá iggle ai ai tenho essas ciladas no meio do caminho tá muito fica olha ai eu zumindest eu consegui passar começou a rodadinha aqui mano tem várias pistas aí tá a pressão tá galera errei pra não foi só muita fase bem legalzinho esse jogo velho ó bem legalzinho mesmo tá pensando bem leve aí tá galera no último vídeo acho que eu falei que eu ia fazer quatro ai perdi no último vídeo eu acho que eu falei que eu ia fazer quatro jogos mas não eu fiz cinco tá galera porque eu achei melhor fazer cinco então ó ó ia quase tá galera esse aqui é o jogo mano É, espero que vocês tenham gostado aí desse jogo, mano, que eu achei da hora, hein, velho É, isso aqui é um bom jogo pra quando você não tiver internet, mano Passa o tempo bem rápido, velho É bem legal esse jogo, bem legal mesmo Tem como você dar várias manobras É, ó, vamos ver Aí tem umas fases, mano, muito da hora Ó, ó que da hora essa fase Vamos botar pegando aqui Passei, mano Então, bora pro próximo Bom, galera, o próximo jogo é esse aqui, galera É, tipo, o estilo daquele lá Só que, só que mais, o gráfico meio, mais baixo Por isso que é mais levinho, né, ó Aí, fiz Tem que tá fazendo aqui, ó Completando tudo Ai, toquei Mas tem várias fases, mano Vai Ai, 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 ai Quase perdi, galera Vai Beleza Foi Opa, ganhei Sai passando de level Só esse daqui, velho Ai, 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 ai Tem várias motos também pra você tá escolhendo, tá Vamos ver Vamos ver Ai, perdi Ah, o que que eu tenho que fazer ali quando eu tenho que ver Tá, tá, eu acho que tem que devagarzinho Abre Aí Ai, não, não, ai, não Anda de ré Vai, dá ré Vamos subir aqui em cima Pra conseguir lá Ó, o estilo, moleque Vou mais uma pecinha aqui Vamos Vamos, fio Vai Bom, mano E você aí Véi, comenta aí, mano Tipo, é Que jogos Você Que eu sou Traga Tipo Sim, jogos Zumbi Essas coisas, mano Que eu posso trazer aqui pro canal, tá, galera E talvez o próximo vídeo aí Eu vou tá trazendo um PUBG É isso mesmo Tá trazendo um PUBG Eu não sei se eu vou jogar com Sozinho, né Mas eu acho que eu vou jogar Com O Eros Gamer Sabe, galera O Eros Gamer Vou jogar com ele Pena que o meu gravador, mano Ele não grava o áudio Não, por exemplo Ele grava o meu áudio Mas o áudio de outra pessoa não grava, tá, galera Então Véi, espero que você tenha gostado O que eu vou fazer desse jogo, velho Então Bora pro próximo, velho Porque o O último é o mais zica, mano Galera, o jogo é esse aqui, velho Tá deixando Ai O O jogo Na tela, ó Ó, o que você tem que fazer, ó Por exemplo, ó Isso aqui é de virar a tela, ó Ó Que zica Bem levinho esse jogo, mano Bem levinho mesmo E os gráficos até que é da hora, velho Isso Beleza Isso aqui é o tutorial, tá Por isso que tá ensinando Essas coisas Mas se você quiser Ó, vou pular o tutorial, por exemplo Vou pular Ah Trashlef, Rit, Bounce, Rit Entendi Será que eu posso fazer isso aqui? Porque como é que eu uso? Ah, entendi Vai É... É... Vamos juntos Cartulei Controlei Aí Vamos pular o tutorial Vamos pular Uma pista de... Uma pista de verdade agora Pra galera Vamos... Tem... Tem vários modos também De você estar escolhendo E bora lá, velho Ó o gráfico até que é maneiro Pra... Olha, olha Esse gráfico maneiro É... Pelo tamanho... Pelo tamanho do jogo Ó Tem que pular o seu cara aí Pelo tamanho do jogo, mano Esse gráfico tá muito bom, velho Ó Tem várias fases aí Cada um mais difícil Ó Só no grau, moleque Pega Será que dá pra passar ali, mano? Pô, tomara que nós passe por ali, velho Tem... Ô, louco, ó Ó Essa fase aqui Zica, mano, ó Vou tá passando só essa fase aqui, velho Aí eu já vou tá passando pro último jogo Se eu não me engano é o último jogo já Vou tá passando pro último jogo Que o último jogo é bem zica, tá, galera? Ó Vamos tá passando aqui essa fase Bem zica, galera Isso aí foi o jogo, mano Bem daorinha esse jogo, velho E eu... Tá aí na tela Quanto pés e tal Mano E bora pro próximo jogo, velho Porque o próximo jogo é bem zica, velho É... Espero que vocês tenham gostado desse jogo aí, velho Bem lezinho E o gráfico até que é bonito Bora pro próximo E o último jogo é esse aqui, velho Claro que não podia faltar O nosso queridíssimo Traffic Raider Tem várias motos pra você tá comprando, mano Ó O gráfico tá muito zica mesmo, velho Tá muito lindo esse gráfico E tem o Traffic Raider 2 Só que o Traffic Raider 2 é por internet, tá, galera? Então se você quiser baixar lá, velho Pode baixar, mano É... Olha só essa moto, mano Essa moto é futurística, tá, ó Mas ela já existe, velho Ela já existe aqui no... No nosso mundo Eu tô ruim Tá, vamo avançar, velho Vamo... Com a minha bici Que é a única coisa que eu tenho Tô pobre, gente Me ajudem Tá, vou sem fim E quando você pegar, tipo, o bici Não dá pra dar grau É... Se você pegar já a moto de trilha Já dá pra dar grau, tá, galera? Vai aparecer um botãozinho aqui do lado Que você dá grau, mano Vai ficar bem zica Ó, olha esse gráfico, velho Que lindo, mano Bem bonito esse gráfico É... Mano, vamo tá aqui, ó É óbvio que se você bater no carro, né Você perde E tem hora de dar umas enrascadas, galera Bom, mano Eu não sei você, velho Mas é... É... Como eu falei, mano No último vídeo, velho Eu não gosto de ficar pisando acelerador, velho É acelerador não Não freio, mano Eu só... Eu... Sei lá, mano Quando eu encosto dentro no acelerador Eu não tiro mais, entendeu? Eu, tipo Dou um jeito, assim, de sair Sabe, galera? Dou um jeito de sair Ó, por exemplo Ó Tem essa coisinha aqui Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui Morri Eu não gosto de frear, tá, galera? Então... Mano Bora pro modo carreira agora Vamo tá tentando aí Uma fasezinha, mano Mano, tá muito difícil Sério Não tenho medo Que jogo Tá precisando um pouquinho aí também Moto carreira Vamo lá É... Eu queria ter várias motos aí, tá, galera? E se você pegar Isso aí tem como você baixar, galera É... Raqueado, tá? Tem como você baixar isso aqui, raqueado Então... Ai, meu Deus do céu Vamos jogar Ó, tem a noite Tem... Olha só, mano O braço Tendo As árvores Mano, tá muito da hora Esse jogo, velho Tá, ó A missão é qual, velho? Eu tenho que chegar Na... Na faixa verde, né? Na faixa verde, não Na linha de chegada lá Antes de acabar o tempo, mano Eu acho que não vai dar tempo Porque minha moto é meio ruim, né? Ai, tá acabando Cheguei, moleque Vé, é só eu não bater que eu consigo, mano Eita Me fodi Nossa Me fodi gostoso, mano Meu amigo Ai, vai Vai dar tempo? Não vai dar tempo Ai, não vai Não vai dar tempo Ai, 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 ai Ai, não deu tempo Deixa eu gastar uma moeda Ah, não tem um Ah, mano Mas é isso, mano Tem que completar várias missões aí, tá, galera? Esse aí foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado aí Deixe seu like E não se esqueça Que quando eu bater sem inscritos Ou o Eros Game Pra eu bater sem inscritos A gente vai ficar um feedback Pra vocês, tá, galera? Então, o próximo vídeo Talvez seja o link do clube E deixem nos comentários aí O tipo de vídeo que você quer Então, falou Tchau, tchau Tchau, tchau E aí